Mec é, mec é, família, daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. Lei de Amnistia e Manoel Vicente versus Show Off. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai jular você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto antes de ver eu vir de novo. É isto mesmo. Lei de Amnistia e Manoel Vicente versus Show Off. Ah, mas antes de nós entendermos porquê que o site Cadeapenda Blogspot.com está trazendo aqui essa notícia, eu quero que vocês, internautas, adquiram o e-book da Biala Internacional com título Angola Precisa de Você, que está disponível num valor de 3 mil Kwanzaa, do autor Paulo Biala. Se você quiser se adquirir, se você ainda deixou no vídeo, tem lá os contatos, quer seja para a parceria, divulgação. Ah, calma aí, quer seja WhatsApp, Instagram, Facebook e e-mail, ok, família? E face a isso, também a Biala Internacional está disponibilizado um e-book, né? Ou melhor, estará disponibilizado, porque brevemente, um e-book com o nome A Minha Alma Chora por Inocêncio de Matos, né? Só queremos ser angolanos e não estrangeiros em nossa própria pátria. Você quer ser estrangeiro na sua própria pátria? Então, brevemente, a Biala Internacional estará disponibilizando esse e-book com o título A Minha Alma Chora por Inocêncio de Matos. E olha, uma coisa, a boa notícia é que o e-book é grátis, será grátis para todo mundo. Então, se prepara, meu irmão, ok? Que os contatos estão lá na descrição do vídeo, quer seja, Instagram, Facebook, WhatsApp e e-mail. Então, sem mais blábulas mais longas, vamos para a notícia. E a família, como eu estava dizendo, é isso mesmo. Na Angola, a lei de amnistia, no ano de 100 versos, show off. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa fonte, a cadiapemba.blogspot.com, né? Por profitaluangênico. Angola, lei de amnistia e Manoel Vicente vs. Show Washington DC Rádio Angola Unida, Rau, centésima nonagésima sexta edição do programa sete dias de informação em Angola, apresentado no dia a dia 13 a 12 2020, por ser a fim de Oliveira com análises e comentários de Carlos Lopes, com fisco Manoel Vicente, deputado do MPLA, está a residir no Dubai desde junho, invocando motivos de saúde. A Procuradoria de Angola vai reavaliar as imunidades que protegem o ex-vice-presidente angolano de processos judiciais. Até agora, o ex-vice-presidente do país e antigo dirigente da petrolífera estatal Sanangol, cujo nome tem surgido envolvido em vários escândalos de corrupção tem estado a salvo das investigações criminais, com base na Constituição Angolana que concede uma imunidade aos antigos titulares deste cargo, que só terminaria cinco anos após o fim do mandato, em setembro de 2022. Mas, segundo uma fonte judicial ouvida pela Lusa, a PGR vai pedir uma reavaliação jurídica do estatuto do vice-presidente para analisar a situação e ver até que ponto está protegido ou não. No entendimento de alguns juristas, como Rui Verde, a PGR angolana tem feito uma interpretação errada da Constituição no que se refere às imunidades de ex-titulares do poder público. Os cinco anos só contariam-se se quisesse abrir um processo no tempo em que ele, Manuel Vicente, era vice-presidente, o que não acontece em relação às alegações que têm sido noticiadas pela imprensa, disse o jurista à Lusa no passado mês de outubro. O nome do antigo presidente da Petrolífera angolana Manuel Vicente, que foi investigado em Portugal, surge ligado à empresa CIF, China Internacional Fund, e ao desvio de milhões de dólares da Sunangol. Segundo o Rui Verde, a imunidade que está estabelecida no artigo centésimo vigésimo sétimo da Constituição da República de Angola, responsabilidade criminal, aplica-se apenas a crimes praticados no exercício das funções. Neste momento, não estamos a falar de presidente e vice-presidente, e sim de ex-presidente, José Eduardo dos Santos, e ex-vice-presidente, Manuel Vicente, e aí não se aplica este artigo centésimo vigésimo sétimo. Julgo que tenha havido alguma confusão neste aspecto, destacou na altura o jurista e professor de direito. Manuel Vicente, que é atualmente deputado MPLA, encontra-se a residir no Dubai desde junho, invocando motivos de saúde, ausência que foi comunicada à Assembleia Nacional e que se encontra justificada, segundo uma fonte parlamentar. A mesma fonte acrescentou que Manuel Vicente tem participado nas sessões plenárias através de videoconferência. A justiça angolana tem vindo a apertar o cerco aos aliados do anterior presidente, José Eduardo dos Santos, e constituiu arguitos, em outubro, os generais Manuel Hélder Vieira Dias Jr., Copelipa, e Leopoldino Fragoso de Nascimento, Dino, no âmbito de um processo relacionado com contratos entre o Estado e o CIF, através do extinto Gabinete de Reconstrução Nacional. Os antigos chefes da Casa Militar e da Casa de Segurança de José Eduardo dos Santos, que já tinham visto dois edifícios arrestados em fevereiro deste ano pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, entregaram ao Estado angolano em outubro várias fábricas, uma rede de supermercados e edifícios de habitação. Atualmente, os dois homens fortes do anterior regime estão proibidos de se ausentar do país. A Energi, a empresa que mantém uma disputa judicial com o Estado angolano, afirma ter provas de que as turbinas arrestadas à empresa e que deveriam estar sob custódia do IGAP, instituto que gere participações estatais foram confiscadas pelo Executivo. Numa carta dirigida ao Tribunal Federal de Nova Iorque, a Energi, que foi alvo de rescisão de contratos por parte do governo angolano, tendo sido arrestados pela Justiça vários dos seus equipamentos, incluindo quatro turbinas, alega ter provas de que a empresa pública de produção de eletricidade, Prodel, tomou posse destes bens e que estes estão a ser transferidos para uma central elétrica no Lubango, província da Huila. O Tribunal do Sul de Nova Iorque realizou em 30 de outubro a primeira audiência preliminar no caso a Energi contra a Angola e a General Lettrick, por via telefónica, com a defesa do governo angolano, na voz do advogado Mike Lerenstein, a reivindicar que Nova Iorque não tinha jurisdição sobre as queixas feitas pela Energi e que um processo similar está a decorrer em Angola, perante o Supremo Tribunal. Numa carta datada de 30 de novembro, dirigida ao juiz John Cronin, a que a Lusa teve acesso, os defensores da Energi alegam que a Prodel tomou posse dos equipamentos e que o tribunal é competente para julgar o difrendo. As turbinas estão atualmente na posse da Prodel, e não do IGAP, Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, e não foram levadas para preservar as provas, alegam os advogados da Energi, referindo na carta que a empresa ouviu rumores de que os equipamentos estavam a ser transferidos da sede da Prodel em Luanda para uma central elétrica no sul de Angola. Os rumores terão sido confirmados por um representante legal da Energi, que constatou a presença dos equipamentos na sede da Prodel, em Luanda, bem como através de imagens de satélite disponíveis através do Google Earth. O representante da Energi viajou também até a Unlubango, tendo encontrado na central de Arimba, operada pela Prodel, componentes das turbinas que estavam em falta na sede da elétrica. Estas provas confirmam que, ao contrário das alegações de Angola perante este tribunal, as turbinas retiradas da Energi estavam em posse e controle físico do Prodel, não IGAP, que o IGAP não é uma entidade separada, e que as turbinas não foram levadas fisicamente para preservar as provas, lê-se na carta, assinada pelo advogado Vincent Levy. O caso que chegou à barra dos tribunais norte-americanos respeita a 13 contratos assinados entre a Energi e Ministério da Energia e Águas, MINEA, em 2017, para construção, expansão, requalificação, operação e manutenção de centrais de geração de energia elétrica em Angola. Trata-se de um processo de responsabilidade civil intentado pela Energi, do empresário português Ricardo Leitão Machado, e a sua subsidiária Combiné de Ciclopoer Plant Soio F.A., contra o MINEA, o Ministério das Finanças, a Empresa Pública de Produção de Eletricidade, END, e a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, Prodel, chamados réus de Angola e ainda contra três corporações da General Electric, GUE, antiga parceira comercial da acusadora. Na acusação iniciada a Energi no Tribunal Federal de Nova Iorque, submetida em 07 de maio, os réus de Angola são acusados de oito crimes, entre os quais dois de rescisão de contrato, um de enriquecimento ilícito, dois de violação da lei internacional, bens físicos e bens intangíveis, e um de expropriação ilegal. Na primeira audiência, os advogados de defesa de Angola, Michael Erenstein, e da G., Corinne Snider, tentaram demonstrar que o Tribunal de Nova Iorque não tem jurisdição sobre o caso, que deve ser julgado em Angola. A Energi pede compensação monetária de pelo menos 550 milhões de dólares, mais de 471 milhões de euros, e uma indemnização. Alguns empresários na província da Huila questionam as modalidades que o governo angolano definiu para pagar as obras inseridas no Programa Integrado de Intervenção Municipal, PIN. Sem gravar entrevista, alguns empresários disseram que o modelo que privilegia o pagamento das empreitadas de forma equilibrada com a execução física não ajuda o setor. A centralização dos pagamentos é igualmente bastante criticada pelos empresários, uma situação que para o economista, Altino Silvano e no atual contexto difícil em nada abona as empresas. Nós estamos num cenário muito complicado, os indicadores macroeconómicos estão a nosso desfavor e é preciso que o Estado cumpra a sua parte honrando com os compromissos, disse Silvano. Para quem o mais agravante aqui é que muitas das vezes o Estado fica muito tempo se calhar sem pagar às empresas, não se faz a atualização. Para o governo, o modelo adotado para pagar as obras do PIN é o mais adequado, embora reconheça a necessidade de encurtar os prazos de pagamentos aos empresários. Temos feito diligências junto do Ministério das Finanças no sentido de encurtar esse tempo desde a remessa até ao tratamento das faturas é um trabalho que temos feito diariamente e pensamos que nos últimos tempos temos resolvido, disse o diretor do Gabinete Provincial do Plano e Estatística do Governo da UILA, Miguel Luzolo. Para o empresário Carlos Damião, apesar das mais valias do PIN, o programa que o governo assegura ser o único com dinheiro garantido, denota alguma falta de sustentabilidade. Neste projeto PIN com exceção da areia de pedra do cimento e do ferro tudo o resto é importado, disse. Continuamos a dar milhões e milhões de dólares às empresas que importam tudo o resto que é necessário para a construção civil, vidros, dobradiças, fechaduras, autocolismos, loice sanitária etc. acrescentou o empresário Pada quem há aqui uma falha neste projeto porque continuamos a importar cerca de 50% do valor do imóvel portanto isso não vai resolver o nosso problema da economia. Secretária de Estado para Orçamento e Investimento Público manifestou-se surpresa com a questão da dívida das missões diplomáticas angolanas, quando foram já disponibilizados 40,1 milhões de euros para sua liquidação. A IEASA da Silva respondia à preocupação colocada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas da Assembleia Nacional, Josefina de Aquité, na discussão na especialidade da proposta do Orçamento Geral do Estado, hoje, 2021. Segundo a secretária de Estado para Orçamento e Investimento Público, há cerca de dois anos, depois do presidente angolano, João Lourenço, assumir funções. Um dos primeiros dossiers que o Ministério das Relações Exteriores apresentou foi a situação das dívidas das missões diplomáticas. A questão das alterações do câmbio foi a justificação apresentada pelos responsáveis dessas missões, contou a secretária de Estado para Orçamento e Investimento Público, salientando que se queixavam também de que o Ministério das Finanças fazia as transferências sempre com a mente em quanzas, moeda angolana, que transformados em dólares eram quase nada. A primeira solução que, na altura, nós, o Ministério das Finanças encontramos foi que, tendo em conta que, a situação não vai melhorar tão cedo, o melhor é redimensionar e esse processo começou, explicou. Houve redução de pessoal, algumas embaixadas foram fechadas e o processo foi avançando sendo apurado um montante em dívida de, aproximadamente 33,4 milhões de euros, prosseguiu o ponto de acordo com a AESA da Silva, o Ministério das Finanças defendeu, na altura, que o importante era pagar a dívida, sim, mas que fosse uma dívida controlada. Assim, foram constituídas equipas conjuntas entre o Ministério das Relações Exteriores e das Finanças para certificar, verificar e pagar. Saíram equipas nossas pelas várias missões, o montante que foi apurado não foi o que foi previamente declarado, pagou-se o que havia por se pagar, disse, contudo, continuou, devido a pressões para que se pagasse o restante, mesmo sem apuração completa, porque as dívidas estavam aí e era a imagem de Angola e todos os embaixadores reclamavam junto do titular do poder executivo, o dinheiro foi atribuído, com o compromisso das missões a posteriori justificarem os pagamentos que fizeram. O presidente angolano autorizou um crédito adicional de 2.677 milhões de quanzas, 3,4 milhões de euros, para o pagamento de despesas do SINCE, Serviço de Informação e Segurança do Estado, refere um diploma hoje publicado no Diário da República. O documento acrescentou que o crédito deve ser atribuído fazedamente, em função das necessidades de pagamento e após esgotadas todas as verbas atribuídas inicialmente. Num outro diploma com a mesma data, 26 de novembro, o presidente João Lourenço, aprovou a implementação da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida DSSI, lançada pelo G20, e autorizou a Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, a negociar, aprovar e assinar os termos e condições específicas de qualquer documentação relacionada com esta iniciativa. Na semana passada, a Ministra participou num evento online Investir em África, realizado pela agência Bloomberg, indicando estarem ainda a ser negociados os termos do acordo do pagamento da dívida aos principais credores. Em relação aos credores na China, beneficiámos da iniciativa DSSI com um dos credores nas mesmas condições que os outros bancos que fazem parte da iniciativa. Ao mesmo tempo estamos, também, a negociar com outros dois credores com quem temos parcerias comerciais. Uma negociação que nos dê um alívio fiscal e que nos permita gastar com outras despesas, muito necessárias como a saúde, referiu. De acordo com Vera Daves de Sousa, o desejável seria um alívio fiscal para os próximos três anos, começando a contar em 2020, estimando que desse negociação resultaria um alívio de poupança de quase 6 mil milhões de dólares, 5 mil milhões de euros, resultantes da negociação, o que se traduziria numa grande ajuda para alavancar a economia. RAU, Rádio Angola Unida, Os programas da Rádio Angola Unida, RAU, são apresentados e produzidos em Washington d.c. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para... E a família, vamos já ouvir aqui a matéria completa, fonte de apemba, blogspot.com, ok? Então, sem mais blá blá, bora ouvir. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Você não sabia até saber a partir de nós, então é notícias. A nossa campanha para aprender a família distante, para aprender a família desses marimbondos todos, que andaram em arrebanhar o público, que continuam, ok? Então, sem mais blá blá, tem o múdieto, tem o múdieto, tem o múdieto. Até o próximo vídeo, né? MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jular você, múdieto.